Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai fazer mais um drible muito massa, cara, que é um drible combinado aí, são dois dribles e um só, muito fera, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Hoje a gente tá novamente aqui na Arte Soccer, cara, espaço muito fera aqui da minha cidade aqui de Piuí. Tenho certeza que você vier aqui, quiser bater uma bolinha top, é só correr aqui, cara, que você vai dar show, campinho fera, hein? Galera, mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, beleza? Bora lá pra aquele tutorial violento, hein? É nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Esse drible aqui, a gente faz ele em dois passos, são dois dribles que a gente conjugou, né, pra ficar muito fera. Então, um pouco seria o primeiro. A gente vai tá indo em velocidade e aí você vai dar aquele corte de letra, né? Aquele corte de letra é quando você salta e bate, né, pra bola poder sair pro lado. Então, o primeiro passo seria esse. Então, eu tô indo aqui, eu vou e dou o corte de letra. Aí, pessoal, eu não posso dar aquele corte muito forte na bola, entendeu? Por quê? Porque eu quero emendar uma pedalada, porque quando eu dou o corte, a bola saiu pra minha esquerda, eu vou dar uma pedalada com a esquerda e cortar pra direita, pra finalizar o drible. Então, na hora que eu tiver, for fazer o corte, eu dou um corte, mas mais curto, pra mim poder já emendar uma pedalada e cortar pro outro lado. Tá certo? Então, seria esses dois passos. O corte de letra, certo? E a pedalada, pra cortar pro outro lado. Você pode estar fazendo também com a perna esquerda, o corte também. Você que é canhoto, aí você faz o contrário. Tá indo com a perna esquerda, corta com a perna esquerda, pedala com a direita e corta com a perna esquerda. Então, ó, vou fazer um pouquinho mais rápido pra vocês entenderem. Então, ó, tô indo, cortei, pedalei e aí corto pro outro lado. Beleza? Então, a gente vai estar fazendo alguns exemplos aqui. Fica ligado aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do drible aí. Fechou? Bora lá, hein? É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante. Esse drible é muito fera de fazer. Tenho certeza que vocês vão arrebentar aí. Fechou? Então, fica com Deus. Um abraço e fui!